E aí meus amigos, tudo bem? Qual é o jogo mais caro do Atari 2600? Seria por acaso Hero? Não, meu jovem. O jogo mais caro é Gama Attack, da empresa Gamation, que fez apenas um único cartucho e o transformou no mais caro ever. Inclusive, seu feliz ou infeliz proprietário anunciou no eBay esse cartucho completo por 500 mil dólares. Existe, claro, versões cópia. O próprio programador lançou em 2008 uma nova versão, fez cartuchinhos e caixinhas e tudo mais. Porém, essa primeira versão da Gamation tem o respaldo da Atari Age e realmente é o cartucho mais caro do mundo, custando aí naquela ocasião 500 mil dólares. Mas pode ser que esteja mais caro ainda. Bora lá comprar? É, meus amigos, Atari 2600, Gamation.